Música Oi, o César Especial de hoje reúne gente que tem uma relação de afeto com suas memórias, com seu trabalho, histórias de emoção e de dedicação. Hugo Carvana, por exemplo, tem 55 anos de paixão pelo cinema, onde criou tipos inesquecíveis. Em 2011, Carvana voltou a emprestar seu talento à tela grande. Como diretor e ator no filme Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. O galo doidão ou será Obama, Frank, Chicago? A empresária Hannah Ahmed Kauli representa a tradição da culinária libanesa. Ela veio do Líbano para o Brasil nos anos 70, fugindo da guerra. Abriu uma loja no Mercado Central de Belo Horizonte e faz sucesso há mais de 20 anos, vendendo e produzindo produtos típicos árabes. Esse damasco, eles tiram a semente... Ah, mas é damasco de verdade. É damasco, a fruta. Não é um doce de damasco. Não, não, não. Eles tiram a semente e colocam pistache cru. O escritor Cristóvão Teza se inspirou na própria história para escrever o livro O Filho Eterno, onde conta as dificuldades de um pai ao lidar com um filho que tem síndrome de Down. E falou da adaptação do livro para o teatro. Ele fez uma opção que foi acertada para o teatro. Porque o monólogo não é fácil, né? O pedreiro Evandro dos Santos apostou no seu amor aos livros e criou um projeto que chamou a atenção até do arquiteto Oscar Niemeyer, uma biblioteca comunitária construída na Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. Se você puder voar, você voe. Se você puder correr, você corra. Se você puder andar, você ande. Se você puder não puder andar, você rasteje. Mas nunca esqueça o alvo. Você tem que alcançar. A vida de João Carlos Martins é uma história de amor à música. Uma paixão que ele quer multiplicar. O maestro falou de um sonho. Formar em dez anos mil orquestras jovens formadas por comunidades carentes. Hugo Carvana voltou a exercer sua paixão pelo cinema em 2011, no filme Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Um filme que saiu do jeito que Carvana gosta. Muitos personagens e uma história que mistura comédia e transgressão. Carvana falou do longa e falou das histórias que viveu e aprendeu em 55 anos de cinema. Ao escrever personagens, eu só me interesso por personagens loucos, neuróticos, irresponsáveis. Eu não gosto da linha reta, eu gosto do torto. Eu gosto da anarquia. Então todos os meus filmes vão girar em torno de loucos. Eu estou agora pensando em um personagem para o meu próximo filme. Para o próximo do próximo. Eu tenho sempre uma história guardada. Outro dia eu estava pensando no velho batedor de carteira. É uma habilidade que já... E que a calça jeans acabou com a profissão. Calça jeans acabou com a profissão. Claro, a calça jeans levou ao batedor de carteira a aposentadoria, coitado. Aí eu comecei outro dia pensando que eu vou botar no filme um personagem velho, desesperado, porque não pode mais bater carteira. Porque antes não havia sangue, não havia violência. O batedor de carteira trabalhava com dois dedos. Tirava lentamente uma carteira. Não amadoava a pessoa. Em suma, é isso. Contei o filme... Ele trabalhava no crime. Eu já estou viajando, contou um filme, mas eu adorei as histórias do batedor de carteira. A pessoa adora as coisas do carbone. Por isso mesmo. Porque é uma coisa que está na moda falar, que tem um outro olhar. Mas eu acho que é muito interessante. É verdade. Os crimes ficaram violentos. Qualquer um pega um fuzil, uma arma, bate carteira com uma arma, com um fuzil, com uma AK, não sei o quê. Não, sangue, violência. Sangue, sempre violência, coronhadas. Era só bater uma... Era só um furto. Mesmo no campo da corrupção, as coisas ficaram muito mais violentas, muito mais grandiosas. Antes era mais pianinho. Mas é isso, Afonso. É uma geração. Meu Deus, não posso cometer essa brincadeira. O Edgar, professor do Andrius. Eu sei. Lembrando do Ademar, roubou com as pazes. Ontem, no Facebook, eu vi... Tem um clima nisso, sabe? Não é isso, mas tem um clima. Eu vi a Graça Mota, a irmã do Nelson Mota, no Facebook, falar... Ai, que saudade do Hélio Pelegrino. Do Paulo Mendes Campos. Eu falei, é mesmo, eu também estou. Claro. Saudade disso. Saber o que eles diriam hoje em dia, né? É. O século XVI, XVII, era ótimo, né? O que século XVI? 1960. 1970. Aqueles séculos eram ótimos. Mas não é? Não faz falta isso. Eu queria saber o que o Hélio diria. Não, e a gente ia pro bar... Rubem Braga com aquele mau humor, com aquele talento todo, né? Todos os dias a gente ia pro bar, mudar o Brasil, mudar o mundo, né? A gente ia amar e ia desamar. O que a gente chorava nos bares, né? E o que a gente ria nos bares. E a história do rato do Paulo Mendes Campos, que viu um ratinho. E todos os bêbados viram um ratinho. E ninguém teve coragem de dizer que estava vendo um ratinho. Que todo mundo tinha medo que era um delírio, um tremens. Até que alguém, em determinado momento, foi o Paulo Mendes Campos, falou... Pelo amor de Deus, vocês estão vendo um rato ali? Aí todo mundo... Eu vi, eu vi, eu vi. E aí deram, se abraçaram de alegria, porque não era um delírio tremens. Era um rato de verdade. De verdade. Que andava pelos cantos do Zé Pili. Essas coisas não existem mais. A lenda urbana era outra, né? Hoje você vai ao bar, tem televisão. Que loucura. Você vai ao bar, hoje tem novela. Tem. E a televisão é enorme. Afasta a família, atrapalha uma boa... Uma boa reflexão. Bruna de boate. Aqueles velhos cantores de boate. Que só eram conhecidos pelo frequentador da boate. Mas eram conhecidíssimos pelo frequentador da boate. E que iam lá só para ouvi-lo. É. Eu conheci vários. Eu fiz um filme homenageando eles. Chamava Apolônia e Brasil. O Nanini fazia um cantor de boate. Colônia e Brasil. Vai trabalhar vagabundo para o Nada Vai Dar Certo. Não se preocupe, Nada Vai Dar Certo. São quantos? Oito. Como diretor, né? Como ator, eu já fiz 92 filmes mesmo. 92, cara. Que barato. 92. São 55 anos de cinema. Que delícia. Não consigo parar. E não consegue parar. Você já falou no próximo. E do próximo, do próximo. Meu próximo filme é o Caso da Mãe Joana 2. Ah, é? É. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma incursão pelo Espiritismo. Está na moda, sendo autograficamente falando, né? Pois é. Eu vou fazer, como sempre, uma comédia. E vou penetrar nesse universo aí do Espiritismo. Mas aí eu comecei outro dia... Eu, na verdade, as histórias... Eu não faço filme. O filme me faz. Ele vai entrando na minha cabeça, uma ideia vai entrando na minha cabeça e eu gosto de ficar acalentando essa ideia. Eu não tenho pressa em resolver a ideia que eu... Não quero escrever logo. Nada como uma velha cadeira para me sentar em uma varanda e deixar o pensamento... Deixar o pensamento viajar. Mas eu acho que você podia ser chamado de um cronista cinematográfico, né? Você está fazendo a crônica do seu tempo. O Antônio Maria fez a crônica do tempo dele, o Rubem Brago, o Paulo Mendes Campos, ele disse, você está fazendo essa crônica criando tipos. Marrando e com o mesmo espírito de comédia, né? É, não deixo não. Se alguém pegar esses filmes daqui a um tempo, vai entender que tipo de espírito as pessoas tinham em relação à política, em relação à boemia, em relação ao amor. É uma época. Você é o João do Rio do cinema. Grande, Afonso. Muito obrigado. Até eu adorei. Falei, sem querer, de repente. Não é verdade? Então ela vem, a ideia vem e eu vou acalentando ela e quando eu tenho um material substancial na cabeça, eu boto no papel, chamo o meu parceiro, que é o Pepe, entrego o material para ele, ele lê, aí ele começa a fazer umas... Puxa daqui para cá, bota daqui ali e tal e me traz... Então é editada, então. É, dá uma editadazinha, me traz, a gente vai discutindo e aí nasce o roteiro. E você faz um primeiro texto ou você depois vai reescrevendo isso? Não, faço o primeiro tratamento. Aí o próximo trabalho é todo dia ler com a caneta, cortar isso aqui, melhorar o personagem. Mais que cortar que acrescentar. É. Às vezes acrescento, né? Meus filmes têm muitos personagens sempre, eu não consigo evitar o ator. Então cada filme meu tem 30 atores, 25 atores, esse tem 35, 36. E você consegue viabilizar o dinheiro para fazer isso? Porque o cinema é caro. Ah, é uma loucura. Não me fale, é uma loucura. É uma burocracia. A dificuldade. Eu estou com curiosidade aqui, aproveitar e te perguntar. Porque eu vi a Martinha com você, né? Eu trabalhei com a Martinha JB em 60 e tantos. Século XVI, né? Século XVI. E eu me lembro da UNE, do CPC, você falou do Armando Costa. Você esteve envolvido com o CPC? Eu? Não é? Eu vi nascer o embrião do CPC. Você está metido naquilo, né? Um pouquinho. No começo, sim. O CPC é o Centro Popular de Cultura. O Centro Popular de Cultura, que a UNE produzia no Brasil inteiro para produzir revolução e arte ao mesmo tempo. No começo, sim, porque o CPC nasceu de um grupo que criou o Teatro de Arena de São Paulo. Isso. Onde começou uma dramaturgia brasileira. Eu trabalhava lá. Eles brigaram entre si. Um grupo ficou... Era o Guarnieri, né? O Guarnieri voltou para São Paulo. Viana, Armando, Paulo Pontes e tal. Separaram do Zé Renato e foram fundar o núcleo do CPC na UNE. E eu fui com o Zé Renato, porque o Zé Renato foi convidado pelo Ministro da Cultura de então, do Juscelino, a criar o Teatro Nacional de Comédia. Era o Cláudio Salgado. É. E aí o Zé Renato me chamou para ir com ele para o Teatro Nacional de Comédia. Eu deixei o CPC e fui para o Teatro Nacional de Comédia. E aí, de lá... Mas nessa época, havia um grupo de jovens cineastas brasileiros, do Rio de Janeiro, que ao descobrir o Teatro de Arena de São Paulo, descobriram a linguagem que eles queriam no cinema. Eles descobriram que o que eles faziam no teatro, esses jovens cineastas, Cacá, Chapô... Joaquim Pedro. Joaquim, Leon Eastman, queriam fazer no cinema. E, ao realizarem seus primeiros filmes, chamaram aqueles atores que representavam o tipo de interpretação nova que eles queriam para os seus filmes. Cinco vezes, Favela. Começou aí, aí vem embora. Estou de cinema novo, onde eu fiz 40 filmes ou mais. Eu era criança nessa época. Morava em Minas e ajudei a fundar o CPC. Mas era um menino, mas eu acompanhava o cara. Cara de pau. Qual século era, 17? No século XVI. No século XVII, quando eu cheguei ao Rio, a primeira pessoa que eu conheci no Rio, a primeira jornalista... Não é? Foi Martinha. Pronto. Minha queridíssima Marta. E aí continuei. E aí acabou o cinema novo. Veio o cinema... A censura, a ditadura, acabou com o cinema novo. Veio outro tipo de cinema mais industrializado, né? Que era Chica da Silva, Dona Flora, aquelas coisas. E aí eu continuei fazendo meu filme. Virei diretor, virei produtor, virei tudo. Pronto. Falei. Vamos ver um trechinho do... Claro. Do nada vai dar certo. Será o grande campeão da noite? Será o Madi Mediário, o galo doidão? Ou será o Obama, o frio... Vamos pra cima. Tá todo mundo preso? Era sempre assim. Ele sempre fazia tudo errado. Mal ele saía de um sufoco, ele logo se metia em outro. Danilau, arruma a mala depressa. O que você aprontou dessa vez, pai? Ah, mas eu sabia. Eu sabia. Não adianta, não adianta. Vocês homens, vocês são todos iguais. Calma, Rosa. Me deixa, me deixa, me larga. Você tá vendo o que você fez, pai? Mulher é assim mesmo. É tudo temperamental. Deixa, vamos embora. A mala, meu filho, arruma. Vamos cair fora daqui. Vamos lá. Senhoras e senhores, em nome do nosso patrocinador, o grupo Castro Gomidi, eu gostaria de lhes apresentar diretamente da Índia para o Brasil, Mr. Bob Savanandra. Nosso real objetivo aqui na Terra, todos sabemos, é ganhar dinheiro. Ah, um dinheiro é nosso único objetivo nessa vida. Tá rolando uma grana e, sim, eu planejo te dar uma parte. Pai, você não pode se meter. Quanto? Fazer o quê? Eu puxei o velho. Tem sangue cigano. Eu sempre preferi os aplausos. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz com que o meu coração assim blasfema é ter por escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. No próximo bloco, uma história de tradição e amor pela cultura árabe. A empresária e imigrante libanesa Hanna Ahmed Kauli. Aguarde, a gente volta já já. A empresária Hanna chegou ao Brasil na década de 70, fugindo dos horrores da guerra. Ela superou a saudade, abrindo um negócio que divulga a cultura e a culinária da sua terra natal, o Líbano. Há mais de 20 anos, Hanna é dona de uma loja de produtos árabes, no mercado central de Belo Horizonte. Eu venho 13 de maio 76, na guerra civil, início da guerra civil, começando um ano, 13 de maio 76, cheguei ao Brasil. Cheguei com três filhos, meu marido e eu, sem saber falar português, sem saber falar nada. Sou inglesa, árabe e isso aí. Mas, aí eu morei um pouquinho em Santos, em São Paulo. Depois, o pai de meus filhos descobriu que a maior pessoa árabe mora em Belo Horizonte. Resolveu ver o Belo Horizonte. Passei muitas subidas e descidas com arque-imigrantes. Aí, agachei as mãos e falei, agora eu tenho que viver aqui, acabou e pronto, eu vou trabalhar. Olha, antes que aconteça isso, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu não sabia que o estado de Minas Gerais, que não tinha mar. Para mim, era tudo o Brasil, todo o país tinha mar. Aí, um dia, eu falei para meu marido, olha, eu vou levar as crianças para o mar. De dia que nós chegamos do Santos até hoje, nós não fomos ao mar. Ele olhou assim e falou para mim, mar, aqui não tem. Aqui, ele foi para mim o fim do mundo. Você me trouxe em uma cidade que não tem mar. Ele falou, não é? Todas as cidades aqui tem mar. Por que você não me falou? Comecei a chorar. Como é que não tem mar? Um estado, igual o estado de Minas Gerais, não tem mar. Isso eu não esqueço nunca. Outra coisa que aconteceu comigo foi no sul-mercado para comprar lentilha. Cheguei no sul-mercado, peguei um saco de uma erva, ervilha verde seca. Eu fui para casa para mim fazer arroz com lentilha. Na hora que coloquei aquilo na panela, não deixei o cheiro de lentilha. A ervilha desmanchou. Eu lembro as coisas até hoje. Às vezes eu ri, às vezes eu chorar. Eu falo como é que as coisas acontecem na vida dos imigrantes. As crianças nasceram aqui ou vieram com vocês? Não, veio três, veio um de dois anos e oito meses, uma de um ano e uma de três meses. Os dois nasceram aqui. Que vida simples. Nossa, que simples, Lenda. Deve ser uma moleza, sem falar a língua. E a gente não fala a língua. Sem falar inglês, ninguém te atende. Ninguém te atende. Eu lembro lá na Alte Fernandes, lá em São Paulo, nós ficamos lá hospedados quase um mês. Eu queria água quente para fazer mamadeira para minha filha. Buscava a funcionária, levava no banheiro, mostrava que eu queria mamadeira, água quente. Mas não atendia. E eu chorava, minha filha chorava, tem que comer. Aí depois ligaram para o filho, do dono do hotel e chamaram ele. Eu falei para ele que eu queria água quente. Ele falou, agora. Ele foi ferver água quente, colocou naquela jarra de café e falou para as meninas. Ela está querendo água quente, mostrou mamadeira, ninguém atendeu. Eu falei, ah, nós não atendemos que essa mulher fala não. Ela fala tudo enrolado, tudo errado. Falei, mas você não está falando errado, nem está enrolado. Está falando a língua que eu conheço. Ah, Leida, acontece muita coisa na vida da gente. Imigrante não é fácil. Se falar para você que é fácil, é mentira. Primeiro, dez anos na vida de imigrante na terra, que não é sua. Um sofrimento danada. E sente muita falta dessa própria terra. Muito. Mas graças a Deus, Leida, hoje eu tenho condição de ir todos os anos. Eu cheguei de lá agora. Ano passado foi duas vezes. Antigamente, a gente era cruzeiro, Leida. Você sabe que um dólar chegava até sete cruzeiros. Para você juntar três, quatro mil dólares e pagar um passagem. Trabalhar a vida toda não tem isso. Era muito difícil. Mas graças a Deus, hoje em dia, Deus me deu o que eu mereço. Tudo tem o que merece. Hoje em dia eu tenho como viajar, como curtir a vida, como ficar três meses lá. E o seu marido fazia o que lá e fazia o que aqui? Ela trabalhava lá na marinha. Hoje ele me ajudou muito nisso que nós abrimos. Eu comecei fazendo, não sei se você sabe, no Mercado Central. Era um restaurante. E como é que você chegou no Mercado Central? Ah, Leida, eu fui passear. Eu sou filha de mercadeiro. Meu pai era mercadeiro. Eu fui passear no Mercado Central. Não sei se você sabe, todo país árabe tem mercado. Não existe um país árabe que não tem mercado. Não existe. Aí todo mundo fala, Mercado Central, Mercado Central. Falei, eu vou conhecer esse Mercado Central. Na época o mercado era aquele mercado velho, que as caixas no corredor, as frutas nas caixas de legumes, de verdura. O freguês não chegava a pegar na banca não. Aquela bacia de alumínio que brilha. Aí o dono entregava e você a catava das caixas, as legumes e a verdura, né? Era um mercado mesmo. Hoje em dia está muito mais moderno, né? Aí cheguei lá e falei... Você é bárbara aquele mercado. Lindo. Eu adoro. Lindo. Eu acho que eu sou peixe. Se eu saio de lá, eu morro. É minha água lá. Aí cheguei lá, era na Praça do Avacaxi. Já comia o avacaxi lá descascado. Tendo em braço do avacaxi que descasca na hora pra você, a avacaxi, a melancia, espeita no espeito pra você comer na hora. Olhei aquele avacaxi e falei... Eu vou comer agora. Minha terra não tem avacaxi. Descascou o avacaxi, pequena, falei... Olhei assim pra ele e falei... Olha, eu vou trabalhar nesse mercado. Ele olhou e falou pra mim... Você é louca. Falei... Não sou, não. Era um domingo. Na segunda-feira, já comecei a procurar cadê o telefone do Mercado Central. Na hora que peguei a administração, liguei, o dono, o diretor do mercado, era o senhor Olimpio, que fundou o Mercado Central, o filho de Atelianos. Na hora que eu estava conversando com ele, falava em português tudo errado, tudo enrolado. Ele falava... O que você quer fazer aqui? Falei... Eu quero vender esse fio raquim, que não tem. Ele falou... Se não tem loja, eu vou fazer pra você loja. Você vê aqui, eu vou arrumar. Está com 30 anos no Mercado Central. A sua filha, que eu conheci, a Mini, a Mini me disse que você faz o pão. Faço. Você faz aquelas coisas todas. Faz tudo. Por isso você não me acha. De manhã, não abro. É, eu nunca vi você mesmo lá no Mercado Central. E toda vez que eu vou ao Belo Horizonte, eu vou ao Mercado Central. Depois que eu descobri a sua loja, eu vou à sua loja. Eu sei. Todo mundo que descobre, ele vira afriguês. É, é danado isso. Doces. Doces. Tem as fotos aqui. Este não, este é importado. É, você traz coisas também. Claro. Tem 150 itens importados. Tem doces, fabricação da gente. Toda vez que eu vou lá, eu aprendo uma coisa nova. Eu não sei o que sabe de tudo, não. Você aprende ainda hoje. Ah, esta vez eu aprendo outras coisas. Toda vez que eu vou lá, eu procuro outras coisas que eu não sei. Porque eu cheguei muito nova, Leda, né? Trabalhava em outras coisas na minha terra. O que você trabalhava? Eu era obstetra. Como assim obstetra? Você achava que era parteira? Isso. Ah. Na minha terra, ninguém vai no hospital. Todo mundo ganha na casa. Eu fazia parte em casa. Você era parteira. Eu sou enfermada na Faculdade Federal Americana de Beirute. Em enfermagem. Science, Christian Medical Center. Cheguei a virar cozinheira, doceira. Este tudo é importado, Leda. Até veio para você ver. Sim, mas isso aqui não é... Não, os doces são importados também. Este é o doce que a gente fabrica. Ah, você fabrica esses doces? Ah, este doce. Ah, eu pensei que eles viram também. Este aqui eu não fabrico, Leda. Eu trouxe para você ver. Este é o pão que a gente fabrica. Você que faz. Ninguém faz o pão que a gente fabrica, só a gente. Este aí, tudo veio da Síria. Ó. Eu venho para você experimentar, todo mundo, para conhecer. Este é o damasco. Ah, mas é o damasco de verdade. É o damasco, a fruta. Não é um doce de damasco. Não, não, não. Eles tiram a semente e colocam pistache cru. Lá o pistache cru, igual que você compra a batata aqui, né? Aqui custa óleo de cara. Não, lá não. Aqui pistache cru. Este é pera. É pera, pois é isso que eu queria até procurar no meu óculos para ver se é a minha. É pera. Isto aqui é pera, minha, minha. É a fruta, né? A fruta. Aí tem maçãzinha, não tem? Este maçã. Este aí, mais uma pera. Este berinjela branca. Ela é só feita para fazer esses doces. Estes que você chama figo da Índia, saborosa. E este é a tangerina. E este é o damasco. Ah, a tangerina é linda, olha. Mas há mais que vende tangerina. Não, é bonitinha a tangerina. É micro, a tangerina. A gente mostrou na TV, parece tangerina. São árvores anãs. Só para fazer esses doces. E aí você faz quibe, bom, você faz quibe, esfirra, que você prometeu lá para o seu Olímpio. Você faz. Faz até hoje. Acho que o que me deu a vida foi quibe, esfirra. Eu agradeço a Deus e agradeço o trigo. Porque hoje em dia disse que foi no Mercado Central, não foi na Loja Donana, igual foi na Roma e não vi papa. Uma parada obrigatória. Esse esfirra da gente. Para as quibe, as esfirras, esfirra da gente. Esse esfirra da gente. Agora, Leda, esta aí, ó, uma água de flor de laranjeira. Esta é água pura, o suor da flor de laranjeira. Passa noites e noites, igual que você fala lambique, vai pingando, pingando o suor da flor de laranjeira. A gente usa isso na época que a mulher ganha neném. Dá para a criança fazer um... Vocês levam chupeta para o hospital, para colocar no bico. A gente não dá chupeta para as crianças. Comprar aquela pano mais fina e açúcar candy. Eu mandei eles trazer açúcar candy. E bom comer, você vê que delícia de açúcar. Esse não é açúcar, de cana mesmo. A gente bate... Parece umas pedrinhas. É, açúcar candy. Aí a gente bate com a água de rosas e coloca as bolinhas todas no molho. Na hora que a criança chora, a gente dá na boca. Chupando aquilo, ele fica mais calmo, mais tranquilo, até a mamã tem leite. Porque todo mundo lá amamenta, ninguém usa chupeta, nem mamadeira. A seguir, o escritor Cristóvão Teza e o livro O Filho Eterno. E um projeto social que nasceu do amor aos livros. Bibliotecas comunitárias criadas pelo pedreiro Evandro dos Santos. Não deixe de ver, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. O escritor Cristóvão Teza partiu de sua história pessoal para escrever O Filho Eterno. O livro é um romance sobre a relação de um pai e um filho que tem síndrome de Down. Cristóvão demorou quase 20 anos para escrever sobre o tema. E falou aqui no Sem Censura da adaptação do livro para o teatro. Olha, eu achei maravilhoso. Achei que o Charles é o ator... Eu tinha muito medo porque é uma peça... É um livro, digamos, quase que abstrato, né? Assim, muito texto, muita literatura para colocar em cena no monólogo. E quando eu vi o ensaio geral, eu fiquei impressionado. Duas coisas, o roteiro do Bruno Larrazente, que foi... Ele foi muito feliz, assim, no recorte do livro, porque, obviamente, tem que escolher o que faz. Ele fez, ele ficou só na relação pai e filho, tirou toda a parte biográfica de fora. E depois o Charles representando, que eu fiquei impressionado. Realmente funcionou, foi na veia da história. E a adaptação do Bruno foi uma adaptação feliz, digamos assim. Muito, muito feliz. Ele fez uma opção que foi acertada para o teatro. Porque o monólogo não é fácil, né? Você ficar uma hora sozinho com um texto literário. E ele conseguiu pegar esse gancho. E por que você decidiu fazer isso? Eu queria fazer o monólogo já há um tempo, assim, desde 2007, mais ou menos. Eu comecei a me questionar como seria fazer o monólogo, por que fazer o monólogo, qual o prazer de ensinar um monólogo. Eu sou da Companhia Atores de Laura, trabalho há 18 anos, quase 19, na companhia. E sempre trabalhei com 12, 10 pessoas, 9, 7. E comecei a pensar nisso. Aí chamei o Daniel Herz, que trabalho com ele nesses 18 anos, nos Atores de Laura, meu companheiro, meu amigo, meu parceiro, meu diretor, que eu só pensava nele para dirigir esse primeiro monólogo. E ele falou, não vamos sim, eu não tinha ideia, não sabia o que seria, não tinha dinheiro. Não tinha nada, só a vontade de trabalhar com o Dani de novo. E aí a gente começou a se encontrar uma vez por semana, e depois o Daniel chamou o Bruno Lara Rezende para esses encontros semanais. O Bruno Lara Rezende é filho do Otto? Filho do Otto, é. Olha, que delícia. Inteligentíssimo, dramaturgo, escritor, um cara muito interessante. O Daniel logo convidou ele para fazer outras ideias que nós tínhamos. E aí um amigo meu, o Pablo Sanabio, que é ator também, me mandou por computador, estou lendo um livro que eu acho que você tinha que adaptar para o teatro, você ia fazer muito bem, O Filho Eterno. Aí eu falei, nossa, mas esse livro é super incensado, ganhou vários prêmios. Aí eu vou ler. Aí eu li no dia seguinte, fiquei apaixonado pela história, pela forma como o Cristóvão conta a história, as metáforas que ele usa, que são geniais. Falei, poxa, tá aí, essa história eu queria contar num palco, adoraria contar, porque você, acho que para você fazer um monólogo, você tem que ter muita vontade de contar uma história. É você sozinho, durante uma hora, uma hora e quinze. E quando eu li O Filho Eterno, eu falei, poxa, queria muito falar sobre isso, falar dessa forma. Tem que ter coragem, né, para ficar sozinho no palco. Tem. Não é, usar? Tem que ter. Eu não falo assim de talento, eu falo assim de coragem mesmo, de encarar ali sozinho, né? Muita vontade, eu acho que tem que ter muita vontade, porque é um Boeing que você pilota toda noite, né? É você e a plateia. Não tem nem aeromoça, comissária, nada. Não, temos, temos aeromoça, que são as pessoas envolvidas no projeto, o Dani, os atores de Laura, o cenário, o figurino. Não vou nem citar nomes para não cometer a indelicadeza de esquecer alguém. Está todo mundo lá, é um trabalho de equipe, mesmo sendo monólogo, é um trabalho de equipe com os outros atores de Laura. Eu fiquei impressionado com a lista, porque nessa edição tem os prêmios, né? É assim. Na capa. Não é? É incrível. O do Portugal Telecom, São Paulo de Literatura, Jabuti, Prêmio Bravo, APCA. E tem um que é de Porto Alegre, Zafre, é esse? O Zafre Bourbon é o prêmio da Jornada Literária de Passo Fundo. De Passo Fundo, é. É um prêmio maravilhoso, de dois anos. Zafre Bourbon, é? Isso. Olha aqui. É, de respeito, hein, que foi traduzido para vários países. Por exemplo, Espanha, Cataluña, Holanda e Austrália, Portugal, Itália e França. Isso. Estamos caminhando, estamos ajeitando, né? Para ir para outro lugar. Você trata de uma relação pai e filho mesmo? O tema do livro é uma relação básica entre o pai e o filho que tem síndrome de Down. É a chegada do filho. Isso. E a história de uma geração também, que é a minha geração, dos anos 60, 70. Então, ele vai... São duas histórias, tem a biografia do pai e depois a história dele com o filho. E era um tema que eu fiquei, autobiográfico, eu tenho um filho com síndrome de Down, né? Isso eu deixei, fiquei quase 20 anos, eu nunca toquei nesse tema, escrevi vários livros, né? Todos aqui, aqui, da minha história. E só depois do ano 2000, começou a me dar um estalo, eu tinha acabado do fotógrafo, eu disse, eu tinha li alguns livros, o Kenza Burgo, o Oi, uma questão pessoal, alguns livros que eu li sobre esse tema de literatura universal, eu disse, dá para fazer literatura com isso, porque é um tema muito difícil, né? Você não resvalar simplesmente na autoajuda, na peguice, no sentimentalismo. E eu fui tateando até que eu peguei, criei aquele pai em terceira pessoa, porque não sou eu, o pai ali não tem nome. E aí fez uma história, um retrato de uma geração também, quer dizer, a geração, anos 70, profundamente humanista, revolucionária, querendo mudar o mundo, e com profunda dificuldade de resolver o único problema que ele tinha, que era um filho. A questão entre os sonhos utópicos do mundo inteiro e a questão que estava ali na frente dele, de um palco, ele não tinha assim. Então o tema do livro é esse, está centrado nisso aí, literariamente. E era o seu primeiro filho? Era o primeiro filho, Felipe. E o único? Não, não, tem uma Ana, Felipe é a Ana, minha filha faz isso. Felipe é a cara dele. É a cara dele, a literatura do Cristóvão. E a Ana faz letras, mas não foi culpa minha. E como é que você se aprendeu a lidar? Escrevendo? Não, a literatura, eu já era um escritor, digamos, em 80, já tinha vários deles escritores, já tinha um projeto bem sentado, assim, de trabalhar com literatura, né? Eu me tornei depois professor da universidade, e aquele era um problema pessoal, eu dizia, problema pessoal não é literatura. Literatura você tem que transformar em outra coisa, né? O problema pessoal é confissão, confessionário é uma outra história. Então eu fui levando essa vida, fui resolvendo minha vida pessoal e escrevendo meus livros. Até que de repente deu um estalo, disse, eu acho que eu posso escrever sobre isso aí. E eu estava com muito medo, né? Medo da crítica e medo dos leitores. O negócio se deu uma insegurança brutal, porque é uma exposição, de certa forma, embora seja um romance, né? Todo mundo sabe que é. Mas você está mais nesse romance que nos outros, né? Ou você é mais reconhecível nele? Você é mais reconhecível nele? Eu trabalho com dados da minha biografia, mas escrevi formalmente um romance, uma história, uma estrutura romanesca. Aliás, só assim que eu consegui escrever, né? Falar em terceira pessoa. É um narrador que quase é um personagem, ele fica, aliás, o Charles explora isso muito bem no teatro. Essa relação do narrador do livro, ele se aproxima muito da cabeça do pai, de repente se afasta, ele vem de fora. Nós mantivemos essa estrutura do livro de ser terceira pessoa e, de repente, primeira sem explicar e volta para a terceira. E, às vezes, é em primeira narrando em terceira e, em terceira, sentindo em primeira. Porque uma coisa engraçada desse distanciamento foi fundamental para escrever, porque quando você começa a escrever e compor um personagem, em 15, 20 páginas você já não tem o controle total da... Aquela figura que aparece ali já é um outro. Então, embora eu trabalhasse com fatos da minha vida, mudando os detalhes, mas o personagem passa a ter uma autonomia. Tanto que esse pai tem uma dureza ali que eu não reconheço em mim. Eu olho e digo, eu não sou assim. Ele vai criando, a literatura vai criando uma lógica interna que passa a ser uma vida paralela. Ela toma a vida própria. Tem uma autonomia, a autonomia romanesca mesmo. Mas o que você trata, o que você acha que ele abordou no livro que você levou para o teatro, já que você ficou, na relação pai e filho? É. Pois é, eu não tenho filhos. Mas é a forma como o Cristóvão conta essa história, porque é muito comum quem não leu falar que é um livro sobre Down. E não é. Não tem nada. É um livro universal nesse sentido, porque ele trata do tema de uma forma tão delicada. Ele fala de intolerância, ele fala da dificuldade de aceitar o diferente, do nosso padrão de normalidade, o que a gente acha que é normal, o que a gente acha que tinha e como tinha que ser. E quando isso sai do seu controle, você não sabe como lidar com isso. É um livro amplo nesse sentido. E a forma como o Cristóvão conta isso é linda. É linda. A plateia fica emocionada todas as noites. Da mesma forma como ficam emocionados com o livro, porque todo mundo fala isso. Ele passa ao largo, muito longe do piegas. Não tem nada. Um tema tão delicado como esse teria um risco muito grande de cair nisso. E em nenhum momento, todo mundo, tanto no livro como na peça, você vai ver como que isso é bem colocado. E vem da delicadeza do Cristóvão, que é genial. As metáforas que ele usa no livro são lindas. Você lidou sempre bem? Com a... você diz como escritor ou como pai? Não, como pai. Com o seu filho. Não, eu diria que eu sobrevivi. Toquei nessa história pessoal, é uma coisa. Não é fácil. O primeiro filho não é fácil para ninguém. E o primeiro filho com problema nos anos 80, em que o nome da síndrome não era síndrome de Down, era mongoloide. A palavra é por um peso, assim, era uma coisa horrorosa. Não é uma coisa fácil. Quer dizer, você lidar com a questão da diferença. Isso mudou muito, melhorou bastante. A consciência, a percepção do conhecimento da diferença, hoje, é uma coisa corriqueira. Você tem até em novela das oito, você tem crianças da alma. Você entrou no senso comum. A inclusão, né? A inclusão, isso aí funciona porque basta as pessoas saberem o que é. Isso já é um grande passo, imenso. Naquele tempo você tinha uma ignorância sobre isso, que era uma... Assustadora, né? Olha, eu acho que não entrou pela, assim, sem tirar o mérito da inclusão, tá? Com todo o respeito, mas eu sou do interior de... você é de... Eu sou de Curitiba. De Curitiba. Eu sou do interior de Minas. Eu me lembro de crianças com síndrome de Down que ficavam no quarto dos fundos. Nem sempre apareciam na sala. Quando eu cheguei no Rio, nos anos 70, eu já encontrei um menino com síndrome de Down que tocava piano. Aham. A mãe levava e a mãe ensinou e tal. Mas o pai foi embora. E aí eu conheci outros... fiz matérias. Conheci fazendo matéria. Pessoas assim. E você vê que hoje é totalmente diferente. Mudou. Mudou. Mudou completamente. E eles foram responsáveis, eu acho. As próprias crianças, que foram crescendo e que foram... Claro que os pais trabalharam para isso, evidente. A própria sociedade melhorou nesse sentido. Mas as crianças crescerem também. Tem um comercial que eu adoro, que cai a bandeja. E todo mundo olha para a garotinha com síndrome de Down. E ela continua com a bandeja, eu acho. A bandeja que caiu não foi a dela. Numa lanchonete, vocês já viram? Não, isso não. Tenho tempo, já na TV. É muito bom, porque a bandeja cai e todo mundo... Deve ter o quê? Cinco anos, três anos. Todo mundo se volta para ela e ela é firme com a bandeja. Estão loucos todos. Isso, eu acho que a postura deles também... Algumas pessoas contribuem também. O Romário prometeu que ia contribuir, quando foi eleito. Ele lidou muito bem com a filha. Pelo menos eu não conheço ele intimamente. Também não, mas é o que saiu. E dos jornais. Mas ele foi muito firme nesse propósito. Sim, uma das razões... E ele falou que vai fazer leis e tal. Uma das razões de eu conseguir escrever o livro é porque essa relação o deixou já. Há muito tempo já tinha deixado de ser um problema. O único problema que eu tenho com o Felipe é que somos torcedores do Atlético Paranaense. Mas agora está subindo na tabela. Já está melhorando. Somos ambos torcedores fanáticos do Clube Atlético Paranaense. É isso que agora o Renato Gaúcho está subindo de novo, saindo do buraco. Então, estamos muito felizes. E você mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. É porque o coxa deu uma surra aí. Mas essa coisa do futebol é emocionante. Futebol é impressionante. Tem na peça porque o futebol foi um elemento... Tem na peça? Tem. Foi um elemento de ligação, de fortalecimento? Uma coisa que me espantou ao longo dos anos. A capacidade que o futebol tem de socializar as pessoas. O reconhecimento do mundo que ele permitiu ao Felipe. Através do futebol. Os campeonatos, os nomes do time, da coisa... Os zinos, né? O grau de alfabetização que ele tem, que é precário. Mas é os zinos que ele baixa. Os zinos que ele baixa o reconhecimento. É uma organização de mundo extremamente hierarquizada, nítida. E, ao mesmo tempo, uma ligação com as pessoas. Com emoção, né? Com emoção. O que vincula com emoção, com brincadeira, com coisa. Então, é surpreendente. O livro toca nesse aspecto, né? De um esporte que tem uma organização, às vezes, sombria, corrupta. Um negócio tão violento que é o futebol oficial. E, de repente, o que significa para a pessoa comum, para a pessoa simples. Para a sociedade também. Exatamente. Para a sociedade como um elemento. É um paradoxo, assim, interessante. É uma grande igreja, né? O futebol. É uma igreja laica, né? O campo de batalha também. Exatamente. Simbólicamente, tem tudo. O pedreiro Evandro dos Santos aprendeu com a mãe a gostar dos livros. Ele criou uma biblioteca comunitária no subúrbio do Rio, num terreno que herdou dela. O prédio foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que se encantou com a ideia de Evandro, que conseguiu a doação de 14 mil livros para a sua biblioteca. É, faz uma boa parede, assim, massa, bem bosta. Não, eu trabalhava mais com piso. Piso? Ladrilheiro. Ah, é? Ladrilhinha. Ladrilheiro. E deve ser danado, né? Colocar aqueles ladrilhinhos pequenininhos. É, você tem que ter técnica, né? Porque, senão, ele começa a morder um ao outro e chega lá, começa com um centímetro, chega lá com quase três. Aí, fica assim. Você vê, piso. Você tem que ter... E também não tem caimento, né? Tem piso que não tem jeito, né? O ralo está lá e a água... Coisa de técnica. Quando o cara não sabe fazer, né? É verdade. É difícil? Nada no mundo é difícil, né? Para quem quer fazer. É. Difícil é para quem não quer. E se empenha, né? Isso, é. E se empenhando também aprende. Dizia Martin Luther King, se você puder voar, você voe. Se você puder correr, você corra. Se você puder andar, você ande. Se você puder não puder andar, você rasteje. Mas nunca esqueça o alvo. Você tem que alcançar. Você não esqueceu o seu. Não, eu acho que nós, brasileiros, não devemos esquecer, né? Porque um país que teve, um Tobias Barreto, né? A vida é uma leitura, lhe lutar. Um Machado de Assis que diz assim, Seus olhos são os meus livros. Que livro é melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores são os seus lábios, onde há mais bela flor, onde melhor se beija o bálsamo do amor. Joaquim Maria Machado de Assis. Ele está falando isso para Carolina, né? Então, um país que teve gênios da literatura e que lê tão pouco, é muito triste. Aí eu trouxe uma... Eu me vesto de homem livro e vou para as ruas do Rio, porque eu sou muito grato ao Rio. Não é homem livro vestido. Aí eu trouxe uma delabou, você falou que não podia colocar roupa. E o chapéu da leitura. Então, é um maior barato o homem livro e o chapéu da leitura. Porque o homem livro, eu estou começando uma nova tarefa. Por exemplo, você conhece a historinha do passeio? Claro, você é jornalista famosa. Outro dia eu achei uma revista Manchete e você... Você está jovem ainda, desculpe. Mas você... Mas eu estou tão jovem assim não. Mas eu estou solucida, eu sei a idade que tem. O jornalismo mais dinâmico que eu achava era da antiga Manchete. Aí tem lá você toda chique, né? Aí eu quase trouxe a revista para você autografar, para eu guardar. Eu ia bem gostar de ver. Me conta uma coisa, Ivano. Você teve essa ideia e quando? Olha, dia 17 do 7 de 98, nós começamos com 50 livros. Eu fui consertar uma válvula de descarga da rua do Cajá. Conta assim do começo mesmo. Aí descendo do ônibus 942, com a minha esposa Maria José, com a bolsa de ferramenta, eu desci do ônibus para a Vuna Penha e aí eu olhei assim numa loja de peças de carro, um montão de livros no balcão. Aí eu adentrei e perguntei ao senhor Cozolino, eu falei, o senhor vai fazer um sebo? Ele falou, não, isso é para dar. Eu falei, o senhor vai dar. A História do Brasil, 7 volumes do Pedro Calmon. Os Titãs, 10 volumes. Mas você já conhecia, você já tinha informação de outras pessoas? Já, já. Eu aprendi a ler na Bíblia. Mas você gosta de ler, então? É um leitor. Eu leio, eu já cheguei a ler 10 livros por ano, por mês. Essa semana eu encontrei um livro de Vitor Hugo. Estou mexendo. Porque a casa lá em casa tem 40 mil livros na casa, o quarto tem 3 mil livros. A biblioteca que o Prof. Nirmalha fez tem 17 mil nas estantes por assuntos. Mas nós temos livros... Ah, esses já estão catalogados. Catalogados por assuntos. Então vamos começar do começo. Você está descendo do ônibus. Desci do ônibus. Era Pavuna Penha, uma coisa assim. Pavuna Penha, 942. Aí me deparei com os livros no balcão. Adentrei a loja. Esse balcão era o quê? Era uma loja de peça, peça de automóvel. Ah, tá. O senhor Cozzolino. Aí eu falei, o senhor vai dar os livros? Ele falou, vou dar. E aí eu falei, e como levar esses... Tinha 50 livros. Ele me deu um saco, eu coloquei os livros no saco. Aí já te deu logo 50. Ele me deu um saco. Eu coloquei no saco, a minha esposa Maria José levou a bolsa de ferramenta e eu levei nas costas dos livros. Quando eu voltei para casa, me veio a ideia, já tinha uma ideia, né? de montar uma biblioteca. Porque você tinha, na época, 14 anos atrás, o mês que vem ela faz 14 anos de vida, com 49 feitas no Brasil inteiro, até na África, Angola. 4.700 para Angola. Aí, coloquei os livros na sala e me veio a ideia de montar a biblioteca. Uma biblioteca é que você vai à biblioteca, panha o livro, livro didático, né? Fica um mês, um ano, e se não devolver, é motivo de festa. A ideia é fazer com que o brasileiro sinta o livro, abra e leia, dizia Lobato. Por exemplo, nós temos livros raros lá. Por exemplo, você já lê um livro de língua bunda? Essa é uma gramática de língua bunda. Uma segunda edição, que você não encontra nem na nossa gloriosa Biblioteca Nacional. Posso ver? Pode. Essa é uma edição que a minha mãe conseguiu fazer antes de falecer. Ah, então a sua mãe também gostava de mim. Ela, o meu padrasto, era ex-combatente. Então, o dinheiro que ela ficou de herança era um dinheiro de guerra. Então, nós conversamos e ela falou, a melhor maneira da gente fazer esse dinheiro ser mais limpo, porque milhares morreram quando ele voltou da guerra. Ele fez os quatro anos de guerra. Aí ele falou, a melhor maneira é nós montarmos uma biblioteca, porque dessa maneira a gente vai fazer com que esse dinheiro produza coisas boas. E aí ela dava metade do dinheiro para a gente manter a biblioteca. Ela morreu faz dois anos. Então, ela era a grande mentora. Eu, professor, me desculpe. Você emociona. Mas emociona-se à vontade, que não é proibido, não. Ela tem uma frase que ela dizia, olha, a melhor maneira de se ajudar alguém fazendo com que esse alguém leia os livros. Porque ela, lendo os livros, ela vai ficar mais sensível com ela e com a sociedade. Aí ela vai ter mais possibilidade de se livrar das drogas, das confusões. E ela era... Nós chegamos a fazer... fazíamos uma feijoada literária por ano. Aí convidava as pessoas. Chegávamos a ter 170 pessoas na feijoada literária. Eu saio todo dia... E onde era essa feijoada literária? Ah, as feijoadas a gente coloca bastante... tudo da feijoada. Mas onde era a feijoada? Ah, era na frente da minha casa. E onde é a sua casa? Vila da Penha. A biblioteca fica na Vila da Penha. Ah, e é na... Agora, é. A sua mãe morava no mesmo terreno que você? Ela morava no mesmo bar, no mesmo terreno. No mesmo terreno. No mesmo terreno. Aí ela era muito dinâmica, né? Ela não tinha luxo. Então, esse dinheiro foi bem usado. Foi bem usado. Era um dinheiro de guerra. Meu padrasto fez a guerra, né? O senhor Aderbal. E aí foi muito legal. Nós aí... E com ela viva, vocês fizeram a biblioteca? Fizemos a biblioteca. Então, eu parei de trabalhar de ladrilheiro. E aí a gente pegava o dinheiro, investia. Eu cuidava dela, né? Levava ela para o médico. Cuidava dos assuntos dela. E ela dava aquele dinheiro. A gente pagava as contas da biblioteca. E o que sobrava, eu pagava o INPS, o meu, né? E a gente ia levando. Hoje, eu não estou empregado. A minha esposa é aposentada, ganha um salário e meio. E a gente vive. Porque eu não posso... E você não faz maladrilho? Não faço porque a biblioteca não pode pagar uma pessoa. O chão da biblioteca é ladrilhado? Não. A firma que o BNDES fez, mandou fazer, eu não consegui trabalhar. Porque tinha os profissionais, mas eu lhe convido. Aliás, eu quero... Eu não coloquei porque eu não sabia se podia colocar, né? Nós fizemos uma calçada da fama no Largo do Bicão, tipo Hollywood. Ai, que maravilha. E aí, tem uma estrela lá aguardando o seu nome. Eu não coloquei porque eu não sabia se podia colocar. Que honra. E aí, nós temos o Jô Soares. E eu lembro que eu vim uma vez aqui já, né, garota? E foi muito chique. Posso perguntar? Adorei a parte do garoto. Como foi a resposta da comunidade à biblioteca? Ah, é boa. Você acha que aumentou o interesse pela leitura? Quantos livros sumiram, graças a Deus? Cara, eu não fiz essa pesquisa, mas eu creio que... Se sumiu, sumiu bem, viu? Que bom. Porque não para de chegar livro, né? Nós temos livro lá, assim, de 1700, 1800. Temos um acervo magnífico, né? Temos duas primeiras edições de Machado de Assis. Ah, Machado é genial. O brasileiro que não lê Machado não viveu. Ô, Evandro, me conta uma coisa. Aí a sua mãe queria fazer a biblioteca. Fazemos. Você fez. Doou o terreno. Aí o BNDES fez a obra. Ela doou o terreno. Você conseguiu o quê? Um financiamento? É, o BNDES, o doutor Neymar deu um projeto, outros engenheiros deram os outros projetos. Você chegou no Neymar sem sem mais nem menos? Não, eu cheguei uma tarde, uma hora da tarde, estava fazendo um piso, numa ruazinha perto. Quando eu cheguei uma hora, aí liguei a televisão, pode falar o nome da outra, na Bandeirante. Estava aquele programa da Multirio. Aí apareceu o telefone dele. Fale, faça a sua pergunta, professora Niamaya. Aí eu liguei. Eu considero isso um milagre. Aí a moça atendeu, eu contei a história, ela falou, que história bonita. Você vai falar com ele logo, direto. Aí me colocou no ar. Eu contei a história, ele falou, muito boa ideia. O nosso povo precisa ler. O que você precisar, eu estou disposto a te ajudar. Aí o tempo passou. Quando a minha mãe decidiu dar o terreno, eu liguei para a fundação. A doutora Ana Lúcia Niamaya lembrou. Falou, vou te levar lá no Vovô, lá na Avenida Atlântica. Me levou. Uma semana depois eu levei o projeto que um topógrafo chamado Bruno fez a topografia no terreno. Eu levei, entreguei a ele. Aí ele fez o projeto. Aí ficamos dependendo de financiamento para fazer. Aí um moço levou o projeto para o BNDES. O BNDES analisou, achou que era viável e investiu lá na nossa biblioteca, que é sua também, 630 mil reais. É uma biblioteca muito chique. Eu até deixei umas fotos com a produção. Não sei se ela vai mostrar. Então é isso. Acho que a produção guardou. Ah não, deixou aqui. Deixou aí, né? Olha que chique. Eu quero ver depois a roupa dele, tá? Ah, nossa roupa, você vai amar. Agora a gente vai colocar o seu nome lá, já está pronta. Agora tem uma condição. Não é dar dinheiro, não é dinheiro. É que você vai no dia receber o diploma. Ah, claro que eu vou. E esse mês a gente vai diplomar mais algumas pessoas. Quero ver, quero ver. Você vai mesmo? Vou mesmo. Pode combinar. Olha, porque a ideia... Vamos combinar o dia certo para poder me organizar para ir. Ah, eu... Como é que eu faço? Eu ligo para a produção e dou o dia do café. É um café literário na praça, garota. Olha. É chique, maravilhoso. Biblioteca Comunitária, Tomás... Tobias Barreto de Menezes. Estou enxertando nada de pegar um óculos. Não acho que eu falo o nome errado. Tobias Barreto de Menezes. Está aqui, olha. Olha que chique, olha. Ah, isso é muito chique isso aí. Muito arrumado. As estrelas estão aqui? Não, está no Largo do Bicão. Ah, você vai adorar a sua estrela, viu? Tem uma frase de Machado de Assis. O que foi inventado por crianças? Oi? As crianças frequentam bastante essa biblioteca ou é mais adulto? É mais estudante, pessoas que vão fazer concurso. Mas as crianças vão. Mas a nossa biblioteca tem uma característica muito especial. Sabe o que a gente faz? A gente vai para a rua. Uma vez por semana eu levo o carrinho da leitura de casa em casa. Bom dia, você já leu um livro hoje? Você conhece Machado de Assis? Você sabe quem foi Machado de Assis? Um negrinho epilético que nasceu no morro em 21 do 6 de 1839? O pai pintou de parede, a mãe lavadeira. Não mediu esforço e venceu através do livro e da leitura. Você precisa conhecer essa história de casa em casa. É uma coisa muito legal. O carrinho da leitura de casa em casa. O carrinho da leitura é como? Como é que é o carrinho? Ah, eu achei no lixo um carrinho de bebê. Bonzinho, perfeito, né? E aí fiz uma criação, um design, né? Uns papelão, um rejeitinho de frase. E enche de livro e boa luta, né? E vai empurrando o carrinho para mim. Com o chapéu da leitura. Aqui. Essa é a roupa da leitura? Essa é a roupa, a roupa, o homem livro. Traz o chapéu para mim, traz, mandou. Está aqui, está aqui o chapéu. Está aí? Está. Ah, então, então, não mostra. Ah, você... Isso aqui é o interior da biblioteca, Ivan? Isso aqui é o interior. Essa é a minha esposa, a grande heroína, Maria José. Maria José, grande partida. Olha, olha, bote, bote. Olha que chique. Olha aí. Eu, às vezes, como letra, e você que é chefe, professora, também. Olha aí. Que beleza, ó. Espetáculo. E aí eu vou para a rua com esse chapéu. Porque eu sou muito... Eu sou Sérgio Pande aqui da BAM. Eu sou muito grato ao Rio de Janeiro. O Rio me deu a medalha, ó, Pedro Ernesto. Que eu não mereço, mas ela me deu, graças ao livro. Pedro Ernesto, né? Isso, muito bom. O rapaz falou que podia trazer. A medalha Tiradentes, ó. Essa aqui foi o deputado Molon que nos concedeu. Ah, é, o deputado Molon? Molon, né? Essa daqui foi a nossa genial e maravilhosa vereadora Rosa Fernandes. É uma das... Você conhece a Rosa Fernandes? É uma das pessoas mais importantes da nossa região. Me concedeu a medalha Pedro Ernesto. E aí, o que me trouxe hoje ao programa, os 60 anos do jornal O Dia, a medalha. Essa é a penúltima que nós ganhamos. É verdade. Agora tem outro detalhe. Eu sou o único brasileiro, parece que ganhou duas medalhas do Laios Internacional, Laios de Maravilhoso da Barra e de Rocha Miranda, doutor Carlino. Então, no mesmo dia, duas medalhas culturais do Laios Internacionais, né? Então, tudo o que eu fizer por Rio de Janeiro ainda é pouco. A biblioteca é ótima. E era tudo organizado aqui, né? Eu posso chamar a Leda, né? Pode, claro. Deve. E aqui é o quê? Um salão de bom auditório? Quer fazer uma palestra de jornalismo para a criança? Depois a gente vai combinar isso. Me conta a sua história. Ah, vai. Para a criança, não sei se criança vai gostar de papo de jornalismo, mas a gente vai combinar. Adolescente, adolescente? É, talvez. E aí a nossa sala de aula. Eu posso dar um... Tem uma sala de aula? Temos duas salas de aula. Olha, nós estamos recebendo o professor Edson, que chegou de Cambridge. Cambridge, Cambridge, rapaz, ele estudou sete... Um jovem, mãe solteira, nasceu no Largo do Bicão, o professor Edson. Foi para o Paraná com 17 anos, estudou filosofia e história na Universidade Federal do Paraná. Ganhou uma bolsa e foi para Cambridge. Estudou sete anos em Cambridge. Trabalhou de mordomo, foi mordomo da família real. Viu aquele príncipe que casou agora perto, três metros de distância. Voltou para a vila para visitar a tia, que é a minha esposa, e falou, a gente já tinha a ideia de montar um curso de inglês para criança. Ele falou, vamos colocar isso avante. Aí ele está dando um curso de inglês, tem um precinho simbólico, que é para ajudar a biblioteca, certo? E é um sucesso o curso. Ele trouxe um método exclusivo da Inglaterra, com muitos filmes. Ah, garoto, o menino é genial, viu? É um... E as crianças estão gostando? Ah, tem mais adultos. Adultos. Os adultos... Porque nós temos uma meta na biblioteca, e ele veio a mando de Deus. Os espíritos trouxeram ele para nos fortalecer. Nós temos uma meta que é de incentivar a leitura do inglês. Porque nós temos uma Olimpíada, uma Copa, e esse povo não vai saber como receber os americanos e as pessoas. Tem que qualificar as pessoas para trabalhar. E olha, custa um preço simbólico, para quem pode ajudar. E é sexta e sábado. Quem quiser, é só entrar em contato. Muito bom. E se essas aulas de aula são para as aulas de inglês? Aulas de inglês, aula de francês. Nós estamos falando de um professor de francês, eu quero colocar o curso de francês Machado de Assis, o patrono. Um curso de alemão, Aleda. E um curso de mandarim. Você sabia que se você estudar mandarim e inglês, você está feito para o resto da vida, com um salário pomposo. No próximo bloco, o maestro João Carlos Martins. Uma história de superação e de amor à música. Vale conferir com certeza. Já, já a gente volta. Só se faz música de verdade com amor. Essa é a lição do maestro João Carlos Martins, um dos maiores pianistas do mundo. Ele virou maestro após perder parte do movimento das mãos. Hoje, João Carlos Martins tem mais um sonho. Formar, nos próximos 10 anos, mil orquestras com jovens de comunidades carentes. Pé quente, lá em São Paulo, todo mundo fala assim, pé quente. Pé quente, ele. Aí estava a carreira de maestro, segue, e ele segue para viagens internacionais. E essa história de 10, quantos? Não, a história é a seguinte. Quando eu vim aqui no seu programa, você foi uma das primeiras pessoas que começou a me dar força na minha nova profissão. Eu me lembro que eu vim aqui no seu programa e falei que ia começar a reger. E aí eu peguei 35 jovens, com ao redor dos 16 anos de idade, e ao mesmo tempo eu dirigi uma outra orquestra, só de profissionais, mas que eram contratados só para aqueles concertos. Aqueles jovens, que a minha defesa é a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. E eu falei para eles, eu prometo para vocês, que se vocês tiverem a disciplina, porque talento vocês têm, antes de inteirar o sexto ano, vocês vão pisar no palco ou do Carling Hall ou do Lincoln Center, sem eu falar que é uma orquestra jovem. E os outros profissionais, era Baquiana Jovem e Baquiana Filarmônica. A Baquiana Filarmônica só se reunia para aqueles concertos. Mas eles foram para o Guedino tanto, que 17 dias antes de inteirar o sexto ano, eles pisaram no palco do Lincoln Center, ao lado dos 25 profissionais. E sem eu falar, aí já era Baquiana Filarmônica SESI SP. E no dia seguinte o New York Times escreveu, é uma orquestra incandescente. E aliás, foi uma das maiores emoções da minha vida. Foi dia 19 de setembro do ano passado. Quem foi meu solista na segunda parte foi o Arthur Moreira Lima, tocando maravilhosamente bem. No momento que eu entrei no palco, as 2.800 pessoas no Lincoln Center se levantaram e começaram a gritar bravo. Antes de começar o concerto. Até me arrepia. Eu mandei até para a sua produção essa imagem. E aí, esses jovens pisaram. Então eu falei, se eu conseguir formar uma, é porque eu vou conseguir formar mil. Qual é a minha ideia? Eu comecei, já estou com as primeiras, já anunciei o programa na própria Sala São Paulo, já trouxe as crianças de Cariacica, no Espírito Santo, já estou com 14 núcleos. E a minha ideia, você é jovem, eu vou chegar lá, porque daqui a 10 anos eu prometi que eu vou formar mil orquestras jovens. Você, eu formo a orquestra com 19 jovens na parte de cordas, e boto naquele lugar, aquele que seria, antigamente dava certo o músico, o médico de família. Então pode dar aquele músico, aquela pessoa que está dedicada. Então aquelas crianças, elas têm um compromisso comigo. Nem um dia elas podem estudar menos de duas horas. Mas nem um dia podem estudar mais de duas horas e dez também. E com isso vai criando a disciplina. Essa mesma criança depois pede para mim, posso mudar para duas horas e vinte? E assim nós estamos começando. Como a experiência está dando certo em 14 núcleos, agora dia 25 de setembro, eu faço, eu participo da abertura da temporada do Lincoln Center, em Nova Iorque, esses 35 voltam junto com os 25 profissionais, e vou lançar um menino de 12 anos de idade, tocando Vivaldi em pleno Lincoln Center. Esse concerto vai ter Bye Vivaldi na primeira parte, e na segunda eu vou mostrar como os negros africanos, quando escravizados no Brasil, mesmo assim eles deixaram o seu legado, que é o nosso ritmo. Então, na segunda parte, Vila Lobos, Guerra Peixe e Matheus Araújo, com a Baquiana Filarmônica e a bateria da Vaivá em pleno Lincoln Center. Estou levando os dez principais ritmistas, e fizemos a projeção. Então, por exemplo, no... Eu sou desafinado. No Trenzinho Caipira, começa a orquestra inteira... E entra toda a bateria junta. É emocionante. Dia 6, vamos fazer ensaio público no MASP. Dia 10, a gente se despede nesse programa na Sala São Paulo. E eu, afinal de contas, como maestro, mas no final dos concertos, eu sempre toco com dois, três dedos alguma música. Muita gente diz que é porque eu não quero ser só chamado de maestro, porque os maestros são vaidosos. Tanto que tem um maestro... Tem um maestro que foi parar num vaidor... Foi parar num psiquiatra... Não no roberto... Mas foi parar num psiquiatra... E o psiquiatra, depois que ele sentou lá na cadeira, no divã... O psiquiatra perguntou pra ele como é que começou tudo. Ele falou, no primeiro dia eu criei o céu e a terra. Talvez por isso que eu ainda toco piano. Um outro maestro caiu o avião com todo mundo. E todo mundo morreu no deserto do Saara, menos ele. E aí, meio dia, deserto do Saara, 55 graus, meio dia. O maestro falou, meu Deus, eu já regi missas, réquions, oratórios e cantatas. Por favor, umas gotas d'água. E Deus pingou. Era meio dia, atendeu. Aí ele falou, obrigado, meu Deus. É uma figura, isso. Ele cortou isso nas palestras. Não é merece. Não é merece. Então você toca, tem que ser com dois, três vezes. Eu tirava sarro dos maestros. Eu era pianista, então eu dizia que um pianista fez tanto sucesso. O maestro ficou tão chateado que deu um copinho de vodka pra ele. Em frente ao público, falou, toque Mozart. Ele tomou o copinho e tocou Mozart perfeito. Foi ovacionado. O maestro ficou mais chateado, deu outro copinho. Falou, agora toque Beethoven. Ele tomou o copinho, tocou Beethoven perfeito. Aí uma ovação incrível. Aí o maestro não aguentava mais. Deu uma garrafa de vodka. Ele tomou uma garrafa. O maestro falou, agora toque Tchaikovsky. Ele falou, ó, pra tocar tá um pouco difícil, mas se o senhor quiser rever, eu conselho. Mas tá, a vida tá maravilhosa. Na música, graças a Deus, nesse ano, 134 concertos já fiz. Nossa. E duas mil... E como é que você está se sentindo como maestro? Hein? E como é que você está se sentindo como maestro? Aguinha na mão. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. O que acontece é o seguinte, o que acontece, por exemplo, tem maestros aqui no Brasil fantásticos. Eu tenho a maior admiração pelo Roberto Mintiu, que é um agente maravilhoso que está procurando. Fez uma atitude polêmica que eu até não concordei, mas acho que as duas partes acabam se unindo e não gente colocando lenha na fogueira. O que ele quer é uma USB que represente o Brasil em qualquer lugar do mundo, entende? Onde ele demitiu os músicos? Não foi demissão, ele pediu uma avaliação. Ele não fez certo. Ele devia conversar individualmente com cada músico. Mas é o único maestro brasileiro que já rezeu todas as orquestras do mundo. O John Nestle, que fez um trabalho fantástico lá em São Paulo, na USESP. Mas o que acontece é o seguinte, os maestros... Acabou aquela história do maestro prepotente, arrogante. Só se faz música com amor. Então, eu com a minha orquestra, é uma relação de amor. Você não imagina como nós temos uma relação emocionante. Ainda antes de ontem fiz uma pastoral de Beethoven. E no final, sempre eu toco... Eu toquei Inverno Portenho no final. No Lincoln Center, eu vou tocar agora a Cine Paradiso, do Morricone, no final do concerto. E a relação entre maestro e uma orquestra, hoje é uma relação de amor. Acabou aquela relação de prepotência. Você acha que esse comportamento seu, esse amor seu, também tem a ver com o fato de você ser um pianista renomado? Eles dizem que o grande ator dirige com igualdade um elenco. Não tem a ver, não tem a ver. Ele sabe. Você acaba, você faz parte. E eu procuro... É claro que eu não posso dar uma entrevista sem falar, perdeu a mão e tudo mais. Mas eu procuro fazer da perda da mão, não um assunto de tristeza. A minha vida, eu estou com 71 anos, é tanto que muitas vezes antes dos... Quando acaba o concerto, eu falo para o público, vou contar uma história agora para vocês. Quando eu perdi a mão direita, eu comecei uma carreira com a mão esquerda. Vim aqui no teu programa quando eu estava tocando só com a esquerda. Mas, quando eu passava por um país de ponta, eu procurava médicos para saber se podia recuperar a mão direita. Todos falavam a mesma coisa, não tem mais solução. Aí, eu finalmente comecei na igreja. Porque eu acredito numa força superior e numa força interior. Nem eu merecia o milagre, nem o milagre podia ser feito. Numa última tentativa, fui num pai de santo. Pai de santo, pai João, passava óleo na cabeça. Falava, não se preocupe, meu filhinho, pai João resolve tudo. Qual a mão? Falava, é essa, não tem problema, óleo na mão. Não se preocupe. Pai João garante, em um ano, tua mão está igualzinha a outra. Um ano depois, fechou a esquerda. É claro que não foi culpa do pai de santo. Mas, eu contando isso, eu mostro que, em vez de fazer drama da mão, talvez eu digo que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder as mãos para o piano. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi perder as mãos para o piano. Por quê? Morreu um pianista, mas nasceu, acho, com uma pessoa profundamente envolvida. Não só procurando a excelência musical, mas com a responsabilidade social. Isso é o que faz. Talvez você não tivesse pensado se tivesse na vida de pianista. Talvez eu não tivesse fazendo o trabalho que eu faço hoje. Que é nacional. Então, hoje eu quero pisar nos grandes teatros, mostrando a excelência musical e também fazendo, botando o pé no barro também. Mas foi a sua disciplina que fez você se tornar maestro? Eu acho que a disciplina vem do meu pai. Meu pai, com 36 anos, teve um câncer violento, deram seis meses de vida, tiraram três quartos do estômago. Isso nos anos 30. Ele falou, porque vocês não me conhecem, morreu ao 102 de acidente. Ao 102 de acidente, totalmente lúcido, escrevendo livros. Então, você conhece o meu irmão mais velho, o Ives Gandra. Então, eu acho que essa parte disciplinar fez muito parte de nós todos. E cada vez a gente tem uma emoção. Uma das grandes emoções que eu tive foi assistir um vídeo do meu querido Roberto, onde ele colocava a história da minha vida. É, como exemplo de superação? É, como exemplo de superação, de sabedoria. É um grande, é um show, né? É um show. Eu tenho muito orgulho de compartilhar. E sabe o que dá sorte no teu programa? É? Sabe o que aconteceu? Marcelo, a última vez que eu vim aqui, faz alguns anos, chegou aqui um artista que eu admiro profundamente, um ator, que é o Rodrigo Santoro. Mas ele teve que sair. Ele só fez 20 minutos e foi embora. No ano que vem, o Bruno Barreto dirige o filme da minha vida, chamado João. Em princípio, o ator que vai me representar, segundo o Bruno Barreto, é o Rodrigo Santoro, que eu só conheci rapidamente aqui. Esse programa está ligado na sua vida, e você ligado a nós, está vendo? Você está quente. Dá uma sorte. Olha, que delícia. Você acha que eu não venho aqui uns quatro anos e falo, está na hora. Não, eu lanço o livro e venho aqui direto. Eu ligo, por favor, dá para você abrir um espaço para mim, Leda? Que maravilha. Eu vou sair daqui e ninguém vai me aguentar. Vou parecer uma essa. Vai pedir umas gotas de água. De água, né? Sabe que um amigo meu que é neurologista, é famosíssimo, disse isso uma vez para mim. Eu falei, mas se neurologistas são difíceis de lidar, ele falou muito. Eu falei, por que ele falou? Eu falei, porque se acham Deus, ele falou, Deus não opera. É parelho com o maestro. E esses meninos, fim desse espetáculo no Lincoln Center, eles permanecem trabalhando, estão na casa, foram incorporados. Teve uma história bárbara que aconteceu comigo durante cinco anos, porque mudou a minha vida de tal forma. Eu tenho um salário da fundação. Eu fiz, com esse salário eu estou muito bem, tenho uma vida muito mais modesta, quando eu podia estar ganhando maravilhosamente bem. Eu tenho um salário. E esses meninos, durante cinco anos, como eu não recebia cachê, a orquestra ia se sustentando. Aí chegou a hora da verdade. O Ives falou, João, agora para essa orquestra continuar se mantendo, você precisa, pede para cada federação adotar um músico, já que é a única orquestra da iniciativa privada no Brasil. Então você vai nas federações, Febraban, Fiesp, cada uma adota um músico. E aí eu fui primeiro na Fiesp. Cheguei na Fiesp e perguntei para o Paulo Schaaf, dá para adotar um músico da orquestra? Ele falou, tenho que pensar. Eu falei, se a Fiesp... Fui embora, telefonei para o Ivesp, falei, se a Fiesp tem que pensar, esquece o nosso plano. Mas dois dias depois ele me telefona e fala, olha, para... Até a má notícia, para adotar um músico não dá, mas para adotar a orquestra inteira nós podemos. E é a única orquestra da iniciativa privada no Brasil, por isso que hoje o nome é Baquiana Filarmônica Césio SP. E a orquestra está indo excepcionalmente bem. A orquestra atualmente acha muito engraçado, porque quando a gente está nos aeroportos, por causa de carnaval, a exposição na mídia, é autógrafo aqui. Mas eu fui com os músicos da orquestra assistir um jogo da portuguesa, porque eu sou torcedor da portuguesa. Mas aí cheguei e um diretor me apresentou para uma senhora e falou, salve, quem é isso, o senhor? A senhora... João Carlos Martins. A senhora não se manifestou. Ele falou, João Carlos Martins, o maior intérprete de bar. A senhora voltou a não se manifestar. Ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar. João Carlos Martins, o maior intérprete de bar, num jogo da portuguesa da segunda divisão. A gente tem uma imagem, não tem? Do Lincoln Center, com a recepção ao maestro. Vamos conferir? Aplausos 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 Aplausos